Na fase preparatória para essa reunião importante que a gente teve há pouco, com o representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, Sérgio Danese França, e fomos muito bem recebidos, como aliás nós já tínhamos imaginado que aconteceria, e falamos dos pleitos, falamos das dificuldades que o Brasil está passando, em seguida a gente encontra também os brasileiros que estão aí fora aguardando, vários nos acompanharam até aqui, a gente quer agradecer também a todos que tiraram umas horas do seu dia para estar conosco, e passar agora a palavra para o senador Girão e também a cada um dos demais para contar um pouco mais do que aconteceu na nossa reunião agora há pouco. Em primeiro lugar, nós fomos extremamente bem recebidos, não apenas pelo embaixador Sérgio França, mas a sua equipe, inclusive pessoas ligadas aos direitos humanos, com muita experiência, é um escritório que tem 50 pessoas trabalhando, traccionalíssimo, e ele acolheu, recebeu, trocamos algumas ideias nos próximos passos, que nós vamos trilhar dentro da documentação robusta que nós trouxemos do que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, especialmente sobre as arbitrariedades, as violações de direitos humanos do dia 8 e 9 de janeiro. Senador Mago Malta. É verdade, fomos bem recebidos aqui, e as orientações dos caminhos, a gente já sabia que isso aqui era um passo fora do país, todo esforço nós temos feito dentro do Brasil, mostrando a nossa indignação o tempo inteiro, buscando dar à luz aquilo que está escondido, ou seja, que os inocentes sejam inocentados de fato, e quem cometer o crime que resolva e pague o seu crime, mas a violação dos direitos humanos e a violação de todos os nossos códigos tem nos incomodado. E esse é só um passo fora do Brasil, e o senador Portinho vai falar quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, conforme a orientação que nós recebemos aqui. Esse tema dos direitos humanos é pertinente tanto na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e por isso foi recebido, foi dado ciência aqui ao embaixador que representa o nosso país, e também esse grupo de senadores, somos mais de 10 senadores, mais de 80 deputados que assinam a denúncia sobre as violações dos direitos humanos no Brasil, com presos políticos, pessoas sem acesso ao processo, advogados sem acesso ao processo, e outras tantas violações. E esse assunto deve ir também à Organização dos Estados Americanos, à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Lá é um foro que é, podemos dizer assim, mais prático, porque ele busca a mediação dos Estados, ele busca que esses assuntos sejam superados através de mediação. E caso não sejam, aí sim, eles são encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí as suas decisões são vinculantes. Ou seja, caso não haja mediação, caso vá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a decisão que for proferida ali, o Estado brasileiro, não é o governo executivo, não é o legislativo, não é só o judiciário, o Estado brasileiro fica submetido ao cumprimento sob pena de sanção. Então, todas essas violações, através da iniciativa dos parlamentares brasileiros, dos direitos humanos no nosso país, que são grátis, eles vão seguir o rumo, tanto na Comissão de Direitos Humanos da ONU, como na Comissão de Direitos Humanos das organizações dos Estados Americanos, através de outra denúncia que está sendo confeccionada, e a sua tradução de igual forma. Exatamente, pessoal. A tradução agora está sendo providenciada para, na semana que vem, muito provavelmente, no senador Girão, haver o protocolo em Genebra, na Organização das Nações Unidas, está aberto para assinaturas de deputados e senadores, nós estamos chegando já perto de 90 deputados. Eu nem olhei o WhatsApp, talvez a gente já está perto de 100, porque houve um interesse muito grande nas últimas horas, desde que a gente deixou à disposição de todos os deputados para assinar esse documento. E muito importante a gente dizer também, como a gente já falou na live antes de chegar aqui, que vários outros caminhos podem ser seguidos, inclusive, e talvez mais importante ainda, na Organização dos Estados Americanos, que é sediada em Washington. Aqui a Comissão Interamericana avalia as questões. Aqui, agora, não lembro mais a posição aqui na Embaixada, mas Conselheira de Direitos Humanos estava mencionando que mais de 200 casos já foram protocolados por Brasil contra o Estado brasileiro na época que ela lá trabalhava durante cinco anos, dos quais, naquela época, 11 foram encaminhados depois para a corte que é na Costa Rica. Ou seja, antes se tenta resolver todos esses conflitos de uma forma amigável, ou no mais amigável possível. Então, nós vamos continuar trabalhando, estamos agora trabalhando também na estratégia de como fazer chegar nos demais foros internacionais. E acho que muito importante para encerrar aqui é o seguinte, esse trabalho que nós aqui estamos fazendo, representando dezenas de outros parlamentares que gostariam de estar conosco aqui, ele é um trabalho importante para tentar resolver os problemas do Brasil que hoje nós temos internamente, mas ele é ainda mais importante para dar força à política que nós precisamos lá dentro com a pressão externa que está sendo feita, não só por organismos internacionais, como também mídia internacional, já teve matéria no Wall Street Journal, no New York Times, enfim, sobre os abusos de autoridades que estão acontecendo no Brasil. E o que mais a gente quer é que essa injustiça acabe, cesse e a gente possa voltar a viver numa democracia constitucional no Brasil, que hoje, lamentavelmente, não é o caso. independentemente se as vítimas são de direita ou de esquerda, todos nós dissemos isso lá, a Constituição deve valer para todas, todos. E hoje, infelizmente, a lei vale só para alguns e para os outros, a gente vê que há uma injustiça reinante no Brasil. Legenda Adriana Zanotto